Bom dia, terceiro ano, tudo certinho com vocês? Um beijo em cada um de vocês. Hoje, segunda-feira, dezenove do 10 de 2020. Nossa aula será nossa aula de língua portuguesa, certo? Nossa aula de português. Olha só, pessoal, hoje Tiana não vai utilizar o livro, certo? Tiana gostaria de trabalhar assuntos que já foram dados e Tiana gostaria de fazer uma revisão, para saber como é que vocês estão, se vocês lembram, certo? Então, vamos lá. Tiana vai trabalhar, presta atenção, Tiana vai trabalhar os substantivos. Vocês lembram? Vamos trabalhar os substantivos. O que são, Tiana? Os substantivos são as palavras que dão nomes aos objetos, aos animais, às pessoas, às cidades, os países. Pois é, o substantivo é muito importante, mas não fica só nisso. Sabemos que os substantivos, eles se dividem, e eles se classificam de algumas formas. Então, existe o gênero, o gênero, o gênero, o gênero do substantivo. Existe, Tiana, o gênero, o gênero, o gênero, o gênero, o gênero, o gênero do substantivo. E existe, Tiana, o gênero, o gênero. O grau só, Tiana, ó. Vamos falar dos substantivos? A gente sabe que existe o gênero do substantivo, número do substantivo, grau do substantivo. Só isso? Tiana, também existe substantivos próprios. Próprios. Próprios e comuns. Esqueceram? Então, meus amores, vamos falar dos substantivos. Exatamente. Sabemos que existem substantivos próprios e comuns, gênero do substantivo, número e grau. Antes de praticar, vamos falar um pouquinho de cada um, certo? Tiana, apagar o quadro. Olha só, meus amores. Substantivo próprio, Tiana. Tiana, é o que inicia com letra maiúscula. Por quê? Porque são o nome das pessoas, o nome das cidades, os nomes dos países. Tiana vai colocar aqui um substantivo próprio. Brasil. Hum, Brasil. Brasil é um substantivo próprio. Certo, Tiana. Tiana, Brasil é um substantivo próprio, certo? E se Tiana colocar... Olha só, gente. Caderno. Está dando nome ao caderno. Caderno, ao objeto. Está dando nome ao objeto. Caderno. Mas eu posso dizer que caderno é um substantivo próprio. Não, Tiana. Caderno é um substantivo comum. Até aí tudo certinho? Aí eu pergunto para vocês. Olha só. Homem. Mulher. Sabemos que os dois são substantivos. Só que um é do gênero masculino e o outro é do gênero feminino. E aí? Homem é do gênero Tiana. Masculino. Tiana vai colocar M de masculino. Certo? E mulher, Tiana, é um substantivo, mas de gênero feminino. Certo? Uma curiosidade. Se caso... Tiana escreveu um substantivo que, ao ler, você não tem como identificar o gênero. O que é que a gente faz para descobrir o gênero? Se eu digo assim. Casa. Sapato. As duas palavras sabemos que são substantivos. Sim. Só que eu quero que você me diga. O substantivo casa é do gênero masculino ou feminino? Homem e mulher? Muito fácil de descobrir. Mas casa e o substantivo sapato. É do gênero masculino ou feminino? Quando isso acontece, quando a gente não consegue identificar de primeiro o que é que a gente faz, a gente utiliza os artigos. Certo? Aí, como é que eu faço para descobrir? Coloco o artigo. Eu posso colocar o casa. Não, Tiana. A senhora vai colocar a casa. Eu posso colocar a sapato. Eu vou colocar o sapato. Se eu comecei com o artigo A, casa, então eu já sei que casa é um substantivo de gênero feminino. Se eu comecei O, sapato, com o artigo O, eu já sei que é a palavra do gênero masculino. Certo, gente? Pegaram isso aí, lembraram muito bem. Deixa a tia Ana apagar o quadro para colocar o número do substantivo. Relembramos o substantivo próprio e comum. Certo? Relembramos o substantivo próprio e comum. Relembramos o gênero do substantivo. E o número, gente? O número do substantivo. Olha só. Se a tia Ana colocar assim. Sapato. Sapatos. O número do substantivo, ele vai diferenciar. Se o substantivo está no singular ou no plural. Singular, tia Ana, apenas um elemento. Plural, tia Ana, mais de um. Então, sapato. Faz parte do singular ou plural? Singular, por quê? Sapato. Então, eu quero dizer que é apenas um sapato. Agora, se a tia Ana falou sapatos, eu quero dizer que ele faz parte do plural. Tia Ana, mais de um. Tia Ana, ok. Tia Ana, fácil. Tia Ana, muito fácil. Deixa a tia apagar. Vamos agora relembrar o grau do substantivo. Tia Ana, o grau é o que vai trabalhar os substantivos no aumentativo e diminutivo. Certo? Então, presta atenção. Se eu digo assim. Casa. É o grau normal. Aí, eu peço para que vocês coloquem no diminutivo, no tamanho pequeno. Vai ficar casinha ou casinha, mas eu também posso colocar, Tia Ana, casebre, que eu estou me referindo a casinha pequena. E no aumentativo, casa. Olha onde? Que é a casa no tamanho grande. Certo, gente? Lembramos, substantivo próprio, substantivo comum, número do substantivo, gênero do substantivo e grau do substantivo. Então, agora, vamos praticar. Certo? Tia vai apagar todo o quadro. E vamos, peguem, por favor, o caderno de vocês, tá? Escola. O que eu vou fazer? Escola. Dinâmica. Certo, gente? Escola dinâmica. Não esquece a data 19 de 10 de 2020 Ok Aluno Ou aluna Terceiro Ano Se você é manhã, M Se você é tarde, T Certo, turma? Pulei uma linha Atividades Ok Pulei uma linha Primeira questão Coloque Certo, coloque S C Para substantivos Para Para substantivos Próprios Comunos Comunos Certo Isp S P Para Substantivos Próprios Comunos Comunos Próprios Muito Fácil Pulei uma linha Entra A Coelho Certo Tiana Vai apagar O cabeçalho Para continuar Letrinha B Não precisa Pular Linha Vocês irão colocando Na sequência Maria Eita Te esqueceu O quadrinho Maria Letrinha C Folha Letrinha D O Linda E aí Pessoal Fácil Tia Eu já tenho Uma dica A senhora Falou Que o Substantivo Próprio Ele Inicia Com letra Maiúscula Exatamente E aí Já descobriram Substantivo Comum Coelho SC Maria Maria É um Substantivo Tiana Próprio Sim Folha Substantivo Comum Olinda Substantivo Próprio Próprio Fácil Até aí Tudo bem Então vamos Para Segunda Questão Pula em Uma Linha Certo Vamos Para Segunda Questão De O Feminino Tia Muito Fácil Certo De O Feminino Pulei Uma Linha A B C D E E E a letrinha F O Homem O Galo O Rei O Autor O Autor O Sogro E O Menino Não Esqueçam Certo Que quando Vamos Mudar O Substantivo Para O Feminino O Artigo Ele Precisa Acompanhar Eu não Posso Colocar O Homem O Mulher Não Tiana Jamais Então O artigo Ele irá Acompanhar O Substantivo Então Vamos Colocar O Feminino O Homem A Mulher Certo O Galo Não É A Gala Certo É A Galinha Muito Muito Bem Sim O Rei A Rainha A Rainha Muito Bem O Autor Muito Muito Bem Depois O Sogro A Sogra O Menino O Menino A Menina A Menina Fácil Fácil É aí Tudo Bem Então Vamos Para Terceira Questão Tia Fala O Quadro E Vamos Para Terceira Questão Fácil Demais Terceira Questão Copie As Frases Passando Certo Passando As Palavras Destacadas Destacadas Para O Masculino Certo Para O Masculino Pulem Uma Linha Letrinha A A A Professora Ensina A Professora Ensina A Lição Gente Vocês Deixem Mais ou Menos Duas Linhas Tá Bom Para Quando For Responder Não Ficar Muito Junto Certo Letrinha B A Leoa A Leoa Fugiu A Leoa Fugiu Deixem Deixem Duas Linhas Tia Vai Apagar O Enunciado Certo Tia Agora Pulei Duas Linhas Letra C Minha Minha Madrinha Minha Madrinha Minha Madrinha Comprou Uma Bata Comprou Uma Bata Comprou Ok, gente Fácil Iremos copiar As frases Colocando No masculino Então As palavras Que estão Destacadas Vocês Já sabem Que vocês Precisam Colocar No masculino Ficou Muito Fácil A professora Ensina A lição Como é que vai ficar? O Professor Ensina A lição O Professor Ensina A lição Não Esqueçam Que inicia Com a letra Maiúscula Início De frases Final De frases Ponto Final O Leão Fugiu Do zoológico Desculpa Tiana Já deu a Resposta A Leoa Fugiu Do zoológico Como é que vai ficar? No masculino O Leão Fugiu Do Zoológico Ponto Final Certo? Fugiu Do zoológico Minha madrinha Comprou Uma Pata Como é que vai ficar? Meu Padrinho Meu Padrinho Comprou Um Pato Certo? Vamos ler Vamos ler juntos O professor Ensina A lição O leão Fugiu Do zoológico Meu padrinho Comprou Um Pato Fácil Então vamos agora Para Quarta Questão Isso Quarta Questão Te apaga Todo O quadro Quarta Questão Pulem uma linha Tá Não esqueçam Quarta Questão Escreva No Plural Escreva No plural As Palavras A seguir Certo? Leio Uma linha Vamos agora Trabalhar O número Do substantivo Certo? Irmão Irmão Letrinha B Cartaz Mar Mar Certo? Tiana Pastel Pastel Certo? Depois Jardim Olha só pessoal Vocês lembram Que Tiana Colocou algumas Regrinhas Vocês lembram Lembram De regrinhas Que Tiana Falou Quando a gente Vai trabalhar O plural Das palavras Palavras Terminadas Em Z A gente Vai acrescentar O E S Certo? Palavras Terminadas Em R Vamos Acrescentar O E S Palavras Terminadas Em L Quem lembra? Palavras Terminadas Terminadas Em L Vamos Acrescentar O I S Certo? Farol Faróis O I S E palavras Tiana Terminadas Em M Eu vou Tirar O M E vou Colocar O N S Fácil Demais Então vamos Lá Irmão Como é que vai Ficar? Irmãos Irmãos Certo? Cartaz Olha a regra Cartaz Certo? Mar Mares Certo? Pastel Eu tiro ele E coloco I S Só que No plural Ele ganha O acento Pastéis Jardim Jardins Fácil Muito bem Meus amores Prestem atenção Tiana vai deixar Quinto quesito Para vocês Treinarem Certo? Posso contar com vocês? Então Tiana Vai apagar O quadro E vamos Deixar O quinto Quesito Para Certo? Resposta Pessoal Exatamente Resposta Pessoal Certo? Tiana vai colocar Agora Escreva Escreva O nome De Dois pontos Tá? Escreva o nome De Leia uma linha Letra A Duas Frutas Certo? Vamos trabalhar O substantivo Próprio E comum O nome De duas Frutas Certo? Pulei Tiana Duas linhas Letrinha B Dois animais Dois Animais C Certo Leia duas linhas Letrinha C Dois amigos Dois Amigos Certo? Pessoal Tá, gente? Leia duas linhas Tiana Letrinha D Dois brinquedos Dois Brinquedos Brinquedos Pulei duas linhas Letrinha E Dois Dois Bairros Certo? Presta atenção Tiana vai explicar Escreva o nome De Duas frutas Nome de frutas A gente escreve com letra Inicial maiúscula Ou minúscula Substantivo próprio Ou comum Dois animais Olha só, gente Você não vai escrever O nome Do animal Tipo Um cachorro Bob Se eu escrevo O nome Do animal Eu sei que é Substantivo próprio Mas eu vou escrever Tiana O tipo de animal Cachorro Gato Precisa a gente escrever Como Substantivo próprio Dois Amigos E aí? Eu vou usar o Substantivo próprio Tiana Ou o substantivo comum Dois brinquedos Eu vou usar o Substantivo próprio Tiana Ou o substantivo comum Dois Bairros Dois Bairros Você vai Escolher Bairros Que você conhece Pode ser o nome Que é o bairro Tiana É É Não é o nome Da rua É o nome Do bairro Onde pega as ruas Que você mora Tiana Mora no bairro De Jardim Atlântico Aí já tem pessoas Que moram no bairro De Jardim Fragoso Tem outras Que moram no bairro De casa Caiada Tem gente Que mora no bairro De ouro Preto Tá gente Não é o nome Da rua É o nome Do bairro Certo? Aí Nome do bairro Tiana A gente escreve Com letra minúscula Ou letra maiúscula Inicial É um substantivo É um substantivo Próprio Ou um substantivo Comum E aí pessoal Está muito Fácil Tá certo? Então Tiana Vai ficar Aguardando A atividade De vocês Tá certo? É o terceiro ano Espero que vocês Tenham gostado E Tiana Encontra vocês Na nossa Próxima aula Tá bom? Um beijo E um ótimo dia Para todos vocês Tchau, tchau